Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conete, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Uma Nova Visão do Masculino com Cláudio Caparelli, águia de coração leve, parapsicólogo, mestre em xamanismo e curador. Caparelli é cofundador e membro do Conselho da Unipaz Brasília, especializado em terapia, em vivências de vidas passadas e linha do tempo. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações, para aproveitar esse conteúdo. E aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Cláudio Caparelli, que as minores energias cheguem até você. Xamãs Conete, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, metakuyê oiasim, por todas as nossas relações. João de Ferro, a autoria dos Irmãos Grimm, Mas o Bly, o Robert Bly, teve a grande ideia, o gênio que pegou uma lenda, enfim, uma história dos Irmãos Grimm, de 1600 e pouco, 1700, e transformou numa Bíblia do caminho masculino, da ressurreição ou redefinição do masculino. Basicamente, é um livro grande, a história é grande, e ele trabalhou muito em cima deste tema. Mas o que mais importa é a história mesmo dos Irmãos Grimm, em que gira tudo em torno de um menino, filho de um rei, de oito anos de idade, que é uma idade que para os homens é uma idade importante, porque com nove anos o garoto já tem outro tipo de comportamento, já começam os hormônios a aparecer, etc, etc. Então, toda a história dos Irmãos Grimm, que eu tenho certeza que não foi tirada em cima deste tema ou com este aproveitamento, mas ele diz o seguinte, eu era um menino, o filho do rei, e o João de Ferro, cujo era um apelido dele, era um ser que morava numa floresta, dentro de um lago, dentro de um poço profundo, e o rei ficava muito indignado, porque cada vez que mandava alguém para atravessar essa floresta ou procurar um contato com este ser, que nem se sabia quem era, normalmente os caçadores não voltavam. Até que chegou um determinado caçador que apareceu neste reinado com um cachorro e se prontificou, perguntou se aqui nessa região, nesse reinado, não haveria alguma coisa importante para eu fazer. E o rei disse sim, existe sim, contou a história, a história perigosa de uma floresta, que cada vez que um caçador ia lá para tentar um contato, não voltava e ninguém sabia por quê. Ele disse, não, não só aceito, mas me sinto deslongeado de poder participar desta campanha. E foi com o seu cachorro. Claro que logo nos primeiros momentos entrando nessa tal de floresta, o cachorro sumiu porque passou perto deste lago e de dentro do lago saiu uma mão, pegou o cachorro e levou. E ele não se perturbou muito com isso. Enfim, o cachorro voltou para o rei e disse, aconteceu isso assim, assim, não falei para você. Digo, não, tudo bem, eu preciso só de ajuda. Alguns homens com um balde que eu quero secar este poço e descobrir o que tem lá dentro, quem foi que teve a ousadia de logar a mão para fora e pegar o meu cachorro. E assim foi feito, juntou uma meia dúzia de companheiros com os baldes, secaram o poço e lá no fundo do poço tinha então um ser todo peludo, com um pelo vermelho, parecendo de cobre, na verdade, mas para ferro, e que eles chamaram de João de Ferro. Prenderam o referido cidadão, trouxeram para o castelo e ele ficou preso no pátio, exposto dentro de uma jaula. E ele queria sair, pedia, eu quero sair, não, não pode, enfim. Até que em um determinado dia, este filho do rei, de oito anos, brincando nesse mesmo pátio com a bola, a bola caiu dentro da jaula. Aí começa a história, realmente. Se aproximou da jaula, moço, eu quero a minha bola de volta, só se você me soltar daqui. Mas moço, eu preciso da bola, só se você me soltar. Não posso soltar. E foi embora. No dia seguinte voltou, de novo, o mesmo diálogo. Moço, quer devolver a minha bola? Não posso, só se você me soltar. Aí, já numa segunda vez, de segundo encontro, ele disse, bem, mesmo que eu quisesse, eu não sei onde é que está a chave, eu não sei como soltar esse cadeado. E o ser, então, disse, o João de Ferro, disse, não, a chave, esse cadeado, está no quarto da sua mãe, embaixo do travesseiro dela. Aí ele disse, bom, então tem que esperar uma oportunidade em que eles não estejam em casa, papai e mamãe não estejam, porque se eles sabem, descobrirem que eu vou abrir a jaula para pegar a bola, eu vou apanhar, eu vou sofrer alguma consequência, alguma punição. Então, tudo bem. Até que chegou um determinado dia, rei e rainha foram viajar, e o menino, então, foi para o quarto da mãe e realmente, debaixo do travesseiro, estava lá a chave que abriria a jaula. Ele pegou a chave, correu e disse, bom, vou abrir a jaula, mas, por favor, só me entrega a bola, porque se eles sabem que eu estive aqui e abri, soltei você, eu vou ser muito punido. Mas ele disse, não, tudo bem. No que ele abriu a jaula, claro que não podia acontecer outra coisa. O João de Ferro fugiu. Saiu e ele, correndo atrás, eu não posso ficar, porque se eu ficar aqui, eles chegarem e, enfim, vão me punir, vão, enfim, me castigar. Ele disse, então, venha comigo. Pegou o menino no colo e foi e se embriou na floresta. E aí, teoricamente, termina a história. Bem, o que que Roberto Blym sacou dessa aventura? E trazendo para o lado masculino. Como eu disse, oito, nove anos é uma idade importante para o menino, que com nove anos já começa ele a pensar outras coisas, ter outro tipo de impulsos, outro tipo de instintos. Mas, e eu tenho, não só no meu grupo, mas como terapeuta, muitos contatos com homens que foram criados pela mãe. Ou porque a mãe era viúva, ou porque a mãe era separada, enfim. E, curiosamente, há sempre um tipo de questão, um tipo de problema com os jovens, homens que foram criados exclusivamente pela mãe, às vezes até com uma irmã em casa. Enfim, os meninos cresceram no meio de um ambiente feminino. Aí eu pergunto, a dificuldade, né, desses rapazes, desses jovens, depois já com uma idade adulta, de terem um comportamento másculo, um comportamento de homem. Como pode uma mãe ensinar para um filho homem o que é ser homem? Difícil. Primeiro que ela não é homem. Segundo, se ela for viúva, muito bem, ainda teria boas lembranças, boas coisas a falar do pai falecido. Mas, não é o que normalmente acontece. São jovens, são meninos criados por mães separadas. Então, mães separadas. Não tem boas referências, não tem boas coisas para falar sobre o pai que saiu de casa e os abandonou. Então, essa confusão faz com que, realmente, o rapaz, crescendo, fique muito ligado à sua mãe. Quase numa dependência. E não quer mais sair de casa com o conforto, roupa lavada, comida toda hora, enfim. E ele cresce nessa boa vida, orientada por uma mãe que não sabe o que significa ser um homem, porque ela não é e nunca foi homem. Então, a questão do menino roubar a chave seria o seu grito de liberdade. Enfim, vou me libertar da minha mãe. Vou, ah, sim, e no livro o Brahe fala com muita propriedade que você tem que roubar a chave. Não pode ser pedir para ela, assim, mãezinha, me empresta a sua chave que eu quero. Não, assim não funciona. Ele tem que ter a audácia, tem que ter já a hombridade, entre aspas, de efetivamente ir ao encontro no quarto da mãe, invadir o quarto, ter a coragem, vir debaixo do travesseiro dela, roubar a chave. E aí o começo de tudo. Não só soltar o homem natural, que aí é a continuação da história, aplicar a história do homem de ferro para o inconsciente do homem. Então, ele é um homem selvagem, sim. Por quê? De ferro por causa da cor do cabelo. Mas o importante é que ele é natural, não é que ele seja selvagem no entender que nós vemos os nossos selvagens, os nossos índios. Não, ele é selvagem porque ele é natural. É isso que nós precisamos entender dentro de nós mesmos, homens. Ir ao encontro, ao encontro do nosso homem natural, que fica dormindo, esperando a oportunidade de nós o despertarmos, que ele venha ao nosso encontro. Então, isso é que foi a grande sacada de Roberto Blyde, pegar uma história de séculos atrás, uma história, enfim, bonita história em si, mas e aplicar exatamente no crescimento de um jovem, e principalmente um jovem criado pela mãe, no meio feminino. Porque o pai rei não ia se preocupar com um filhinho de oito anos. Então, essa adaptação é que faz o menino ter a coragem de um momento da sua vida, libertar-se da mãe e enfrentá-la, porque sabe que a mãe não quer que ele se solte, que ele desperte dentro de si esse homem natural e que vá com ele para o mundo, enfrentar o mundo sozinho. Então, essa é a grande mensagem, e que, enfim, vem a ser quase que uma Bíblia, com o desenrolar da história e todas as interpretações que o Blyde dá para essa questão, de um trabalho masculino, um trabalho que eu venho fazendo com os homens, já há 20, foi em 1992 que eu comecei, 24 anos que nós trabalhamos juntos, com, enfim, não só no trabalho de crescimento, de desenvolvimento masculino dos homens, mas também e principalmente adaptado ao xamanismo. Iniciei mesmo, como eu disse, com os homens, em 1992. Até 92, eu tinha só um trabalho espiritual, que cresceu, que começou, na verdade, começou no sul, eu sou gaúcho, eu estive um ano em colégio interno, colégio de freiras, no interior do Rio Grande, tive também uma experiência boa num seminário, um seminário de padres, para ter certeza que não era por ali, que não tinha nada a ver com as minhas ideias, enfim, com a minha formação. Entrei para uma carreira militar, entrei para a marinha, com 15 anos saí de casa, então me libertei cedo da família e vim para o Rio de Janeiro, onde ingressei na marinha e fiz toda a minha formação, todo o meu tempo profissional como oficial de marinha, piloto de helicóptero, etc., até me aposentar. Eu, brincando, sempre dizia, até me aposentar, eu tinha um emprego, um oficial de marinha, empregado do Estado. Quando me aposentei, comecei a trabalhar. Aí me despertei para o trabalho espiritual e comecei, enfim, por essa minha passagem por um seminário católico, junto com o catolicismo, mas, num momento, me aproximei, por um acaso, de um centro espírita, da doutrina espírita, codificada por Kardec, e frequentei um certo tempo e até ter a certeza de que aquilo serviria para mim, como de fato serviu, como um degrau, como um salto para eu chegar aonde eu me encontrei, depois, até hoje, dentro do caminho da Umbanda Esotérica. Umbanda Esotérica, muito ligada à parte das florestas, à parte dos vegetais, das mesinhas, enfim, e pude, então, despertar, já estando dentro do caminho espiritual, despertar para o xamanismo. E hoje, moro, enfim, agora, numa pequena chácara, onde tem florestas, onde eu tenho, chama-se Águas da Prata, no interior de São Paulo, onde é uma vida muito tranquila, eu e a natureza, onde eu encontro o meu grupo, venho, meu grupo de homens, venho de Brasília para fazer jornadas aqui, como o próprio nome pode sugerir, Águas da Prata, muita água, muitas cachoeiras, no sopé da Serra da Mantiqueira. Assim começou, e é um trabalho que está dando muito certo, manter ligado a mim, não só na parte, não vou dizer espiritual, porque o meu grupo de homens, enfim, é sobre o comportamento, sobre a redefinição do masculino. Dos anos 60, enfim, aos 70, os homens passaram por uma transformação muito grande, até nos 50, era o Macho Man, era o John Wayne, era, enfim, quanto mais forte o homem, quanto mais violento, mais bruto, melhor. E as mulheres, enfim, até os 50, 60, mantinham naquele status de, sob um patriarcado muito, muito visível, muito forte. quando, nos 60, principalmente, no final dos anos 60, com Woodstock, foi o grande salto, a grande liberação das mulheres, que, a partir dali, tomaram consciência e foram para as ruas para reconquistar o seu lugar, que sempre foi um lugar, quem estuda, enfim, paleonticamente, quem estuda os nossos ancestrais, tenha certeza de que, até uma determinada época da humanidade, principalmente, quando se criaram os espaços agrícolas, ali, os homens saíram, enfim, para as caças, caçar e colher, e as mulheres ficaram tomando conta, não só dos filhos, como da agricultura, despertou, foi interessante ver isso, despertou a ganância dos índios, não digo índios, os homens primitivos, que acharam fácil invadir as propriedades já agrícolas, já cuidadas cuidadas e praticadas pelas mulheres, e, assim, nesse movimento de mais brutalidade, de vinganças, e aí os homens, os maridos, enfim, das terras que foram invadidas, saíram em um encalço e começaram, então, embruteceram o campo. A partir de então, as mulheres, enfim, se viram subjugadas, submetidas a um tratamento patriarcal, sem sombra de dúvida, e isto veio, enfim, as lutas, o porquê, já se perguntaram, o porquê do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e coisas assim, e o destoque foi o grande, o grande salto, a grande disputa, principalmente na França e nos Estados Unidos, as mulheres lutando para reconquistar o seu espaço com sucesso. E a partir dali, no momento em que as mulheres tomaram conta dos seus direitos, do seu valor, dos seus méritos, e entraram para ocupar os espaços profissionais dos homens, principalmente, coisa que eu custei acreditar, eu não consegui encontrar-me com as mulheres na Marinha, quando as mulheres entraram para as Forças Armadas, e a Marinha foi a pioneira no Brasil de aceitar, de abrir espaço para elas, qual foi a reação dos homens, e por isso que eu entrei nesse trabalho de redefinição do masculino, vendo as mulheres se expandindo, mostrando os seus valores, os seus direitos, ocupando espaços nitidamente masculinos, qual seja, de bombeiros, de policiais, policial militar, das Forças Armadas, e os homens, no início, riram, riram, acharam muita graça nisso, até ter a certeza que não era para rir, e que ninguém cria empregos, ninguém cria esses espaços do nada. Eram espaços, como são realmente espaços, prioricamente ocupados por homens, e que hoje é ocupados pelas mulheres. Então, claro, até acertar o ponto do ponteiro, era o patriarcado total, a partir dos anos 70, correu uma ideia de que as mulheres, enfim, se sentiam muito prejudicadas, muito infelizes, enfim, pelo tratamento bruto, violento, agressivo dos homens. O que poderia sugerir? Que o homem ideal seria aquele homem mais brando, mais suave, mais atencioso, vamos dizer até angelical, e depois eu vou explicar o porquê, esse termo angelical. E isso pegou de surpresa também os psicólogos dos Estados Unidos, e Sam Kim, Sam Kim, que é um doutor em psicologia da Associação Americana de Psicólogos, que o americano gosta muito de estatísticas, e soltou entre 26, 28 mil mulheres que elas respondessem a uns questionários, que basicamente uma questão era a mais importante, como seria o homem ideal? Entre parênteses, numa dessas questões do questionário, vem assim, quem era o seu entender, era o questionário só para mulheres, quem era o seu entender o homem mais importante na sua vida? Ganhou, disparado, Jesus Cristo. Foi surpresa para mim, enfim, não podia imaginar que um país tão assim, a ideia que eles passam para nós, brasileiros, assim, um país tão sério, tão masculino, tão lutador, tão, né, e as mulheres acharem que Jesus Cristo seria o homem mais importante na sua vida. Mas voltando à questão que eu considero importante, como seria o homem ideal? e claro que basicamente foi assim, o homem atencioso, gentil, cumpridor de deveres, sério, etc, etc, e elas alinharam por estatística civil qual seria o homem ideal. Passados alguns anos, ele voltou, o Sam King voltou, a associação americana, né, de psicologia, voltou para essas mulheres que tinham, que estavam dentro do padrão comum de respostas. Como seria esse homem na sua vida se naquela ocasião você efetivamente tivesse casado com um deles? Aí que veio a maior surpresa. Eu não ficava com ele, porque seria um chato. Um homem que fosse assim, 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 dentro desses predicados de sério, disso e disso, aquilo, muito bom para sim, para estampa, né, esse homem realmente não é, pode ser o homem ideal, teoricamente. Na prática, a maioria disse, eu não ficaria com ele, porque realmente era um homem muito chato de se pegar no meu pé, de ficar em casa, ir para a cozinha, ver o que eu estou fazendo, etc. Então, essas questões me alertaram que havia necessidade de fazer alguma coisa com os jovens, alguma coisa com os homens. Nessa época, eu morava em Brasília e tinha na minha chacra uma obra social muito grande, eu cheguei a ter cento e tantas crianças pobres que dependiam de mim, na minha chacra, eu oferecia para eles não só alimentação, mas instrução, saúde, etc. E cresci com eles, esses meninos que eram duas, até a terceira geração, eu fiquei com eles. Claro que, primeiras mulheres, alunas minhas que cresceram comigo, lá já tiveram filhos e depois quase que netos, com pouca idade. Me lembro as primeiras alunas minhas que ficaram grávidas, tinham 14 anos. Mas eu vi esses meninos crescerem e me alertou a necessidade de fazer alguma coisa para os jovens, os homens, enfim. E abri o espaço. A primeira jornada mesmo, a xamânica, que eu fiz com os homens foi em 1993. Maravilha! O sucesso foi assim, muito grande e a partir dali eu nunca mais perdi contato com esses homens, ainda da primeira jornada desse dia de 93, ainda um companheiro meu que sempre que eu vou à Brasília, estamos sempre juntos, nos comunicamos, ele faz parte do meu grupo espiritual de Brasília. E foi assim que depois abri espaço vendo a necessidade de ir para o exterior, não só pela parte de xamanismo, fomos e visitamos reservas indígenas, eu e a minha mulher, Mirella, e fizemos todo um trabalho até mesmo por questões de bibliografia. Agora, em português, já tem, no Brasil já se publica alguma coisa sobre índios, uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, diz não. Então, aquelas tribos maiores com quem nós trabalhávamos, fazíamos workshops, tem muita literatura, muito livro que fala sobre o desenvolvimento, as teorias, os caminhos índios e principalmente os rituais. E eu trouxe isso e apliquei, vim aplicando desde então e continuo com o meu grupo de Brasília, duas, três vezes por ano eles vêm, ficam aqui comigo, a gente acampa numa fazenda aqui perto na Serra da Mantiqueira onde ficamos em jejum quatro, cinco, ficamos até nove dias com água, só com líquido porque entendemos que é fundamental para o crescimento, para o encontro do homem com o seu homem natural interior e ficar em meditação isolado sozinho e com esse benefício do jejum. O jejum é fundamental para o esclarecimento, para a sua resposta, para o encontro interior, para o desenvolvimento, para a expansão da sua consciência. Enfim, o jejum é a grande arma, é o grande instrumento para o desenvolvimento do homem. arquétipos são registros de eventos, de situações, de tudo que aconteceu há milhares de anos, no começo, enfim, da nossa vida na Terra, tudo aquilo que vinha acontecendo, que se expandia por toda a Terra, que ficava registrado gerações atrás de gerações, sempre aprendendo e aqueles costumes, aqueles hábitos, aquela maneira de viver do homem primitivo, não necessariamente o homem selvagem, mas o homem primitivo, todos aqueles hábitos, os costumes, as lendas, os mitos, tudo aquilo que vínhamos trazendo vai ficando gravado de uma forma indelével no subconsciente nosso, de todos nós. Em qualquer lugar da Terra, qualquer país, em qualquer continente que se vá, encontramos dentro das pessoas os mesmos tipos, os mesmos padrões de arquétipos. Então, esses arquétipos têm dois lados, tem uma coisa muito boa, que é a luz, a luz que traz tirar proveito daquilo que os nossos antepassados, que os nossos homens primitivos e graças a eles que nós estamos aqui, imaginem só como era a vida 10, 15, 20 mil anos atrás e nas cavernas, enfim, os desenhos rupestres nas cavernas, principalmente em Neandertal, principalmente em Lascaux, na Espanha, na França, descobrir que há quantos mil anos atrás homens desciam aquela 300, 400, 500 metros de profundidade, com que luz, com que iluminação para se reunir, só homens, naquela profundidade e desenhar, fazer aqueles desenhos no que eles faziam, o que eles encontraram, os seus medos, estavam lá, os xamãs, os desenhos dos xamãs pintados nas paredes. Isso tudo está aqui dentro, então tem o lado positivo, e eu levo para esse lado positivo, principalmente o rei. O rei que é um arquétipo muito abrangente, ele tem, o bom rei, o bom rei tem em si os demais arquétipos, ele é o guerreiro, ele é o amante, ele é o mago, tudo dentro dele. O bom rei tem que ter, além do arquétipo do rei, esses outros arquétipos, o que, desde o início, nos leva para o lado espiritual, porque o rei de então era o criador de tudo, era a quem os homens primitivos recorriam para pedir ajuda, para orientação, para se defender, para se proteger, enfim, sempre tinha juntamente com a mãe terra. Pelo amor de Deus, nem pensem em que o homem primitivo podia viver sem a mãe terra e sem as mulheres nas suas tribos, nas suas origens. Então tem esse lado muito positivo, muito bom, o homem ser rei, sentir-se como um rei, mas tem a sua sombra, tem o seu lado, negativo, camuflado, escondido por trás do arquétipo, da luz do arquétipo, que são os medos, especificamente, falar, por exemplo, do rei, o rei que tem a sua parte negativa, ele como tirano, ele exacerbar e crescer, ficar, como se diz na gira, de salto alto no seu reinado e com isso espesenhar e com isso não cuidar de uma forma boa, de uma forma abrangente dos demais arquétipos nos seus súditos. E nisso não precisamos chamar súditos, mas qualquer um homem como nós, como um homem comum, como eu, como você, que está nos assistindo, sabe perfeitamente que nós passamos pelos nossos problemas, pelos nossos desafios e quando somos desafiados, quando somos questionados, quando a sombra, por exemplo, do medo escondidinho lá atrás aparece e pretende tomar conta da gente, o que acontece? O homem vira um tirano, o rei vira um tirano, um tirano e que para camuflar, para poder esconder a sua parte de medo, a sua parte de sombra, ele se torna então um tirano, um violento, ele consegue então guardar por alguns momentos e cada um de nós vai entender que passamos por isso, momentos de raiva, momentos de decepção, momentos de frustração, sei lá, momentos que nos provocam, que nos desafiam, a gente para se defender se agarra onde puder e o nosso arquétipo de rei onde puder é se tornar um tirano. Outro arquétipo que está dentro de nós, muito forte, nós homens, é o arquétipo do guerreiro. Precisamos, precisamos ter dentro de nós o arquétipo do guerreiro. Ele é o menino com o arquétipo do guerreiro que vai debaixo do travesseiro da sua mãe roubar a chave e dar o grito de liberdade. É porque ele luta, são os samurais, são os guerreiros, são os cruzados, enfim, a gente ouve os romanos, as grandes invenções, o crescimento, principalmente lá para os lados dos orientais e fugindo um pouco dos romanos, mas os cruzados andaram por isso, são os guerreiros para o bem, vamos dizer, o bom guerreiro, que lógico, nos momentos de desafio, nos momentos em que ele pode extrapolar a sua força e normalmente esses desvios, esses deslizes, é quando a sombra realmente aparece no consciente do homem, a sombra toma conta e ele se defende da maneira que ele pode, normalmente, tornando-se violento, agressivo, como os de casa. É a mulher, são os filhos, ou principalmente as filhas. Então, aí é que vem o grande perigo, o grande mal de quando o homem perde o controle da sua sombra. A sombra está aqui dentro de nós, quer queiramos, quer não, ela está aqui. E quando, nos momentos de desafio, a tendência é a gente fazer o que puder para se defender e dentro desta defesa aparece, então, as sombras, aparece a violência, a violência. Outro arquétipo muito presente na nossa vida é o arquétipo do mago. E esse me toma pessoalmente, eu tomo isso para mim, porque qual é o arquétipo do mago? Aonde que ele se faz presente num homem comum? Ajudar os outros, curar, interessar-se, ter a sua atenção para os que sofrem, para os excluídos, para os que precisam, sempre estar disposto a ajudar, ajudar sem remuneração, enfim, um trabalho voluntário. É isso que eu faço hoje, é isso que eu faço e venho fazendo desde que eu tinha aqueles meninos lá na minha chácara em Brasília, essa vontade de ajudar, essa vontade de poder fazer algo mais para os que necessitam, para aqueles que estão necessitados hoje. E claro que, pelo menos na minha maneira de ver, impossível exercer ou se deixar envolver por esse arquétipo do mago sem estar ligado ao caminho espiritual. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula e idealizador do Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando esse evento onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse o site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, mentaku yoyasi por todas as nossas relações. Acesse o site